Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula da oitava semana. Então, nós tivemos ontem, que seria a terceira aula, ontem foi feriado, né? Então, hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula. Certo? Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês uma leitura bem legal. O livro se chama Bom Dia a Todas as Focas. E quem escreveu foi Ruth Rocha. Espero que vocês gostem. Bom Dia a Todas as Fores, de Ruth Rocha. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia a todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera. E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, ele diz. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isto, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul, como o céu de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeiro. Meu amigo camaleão, muito bom dia para você! Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro, laranja, dourado. E cantando alegremente, já se foi ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-deus, mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinhas. Bom dia, camaleão! Que cor mais escandalosa! Parece até fantasia para o baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem, veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. É claro que nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão. Ficava de toda cor. Não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum de seus amigos e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinha o que fazia o nosso camaleão. Pois ele logo mudava. Mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul. De azul para laranjado. De laranja para verde. De verde para encarnado. Mudou de preto para branco. De branco virou roxinho. De roxo para amarelo. E até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio. E mais cansado ainda de tanto mudar de cor. entrou na sua casinha, deitou para descansar e lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa. Outros preferem farelo. Uns querem comer maçã. Outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato. Tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo-cururu, que é cantor de sucesso na rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que é que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar. Bem legal, né, gente? Olha só que história interessante. Então, o camaleão queria agradar a todos, mas ele se desagradava para agradar o outro. Então, ele aprendeu isso. Depois que passou um dia todinho tentando agradar todo mundo, e não conseguiu, né? E não usou a cor que ele mais gostava também. Então, no outro dia, ele resolveu que ele seria ele, e que ele vestiria a cor que ele gostava. Legal, né? É assim que a gente tem que ser. A gente pode agradar as outras pessoas, mas a gente também precisa se agradar, né? Senão, a gente vai se deixando de lado. E só agrada as outras pessoas. Mas a gente vai ficando triste, né? Muito bem. Então, vamos continuar aqui no nosso calendário. Então, hoje é dia 22 de abril de 2021, ou 22 do 4 de 2021, quinta-feira. No nosso cronograma, então, língua portuguesa, estaremos com atividades nas páginas 6 e 7. Então, já peguem o seu bloquinho, coloquem a data na página 6 e na página 7, tá? Atividade padronizada. Poemas, letras minúsculas, letra minúscula, características do gênero, frase e rimas. Página 6 e página 7. Gênero textual, poemas, atividade. Leia o texto abaixo. Olhem esse texto. O que é esse texto aí? Quem sabe? Um poema. E aí, vocês sabem que poema é esse? Quem sabe? Que poema é esse? O poema chatice de José Paulo Paz. Lembra que nós já trabalhamos esse poema? Já trabalhamos esse poema, né? Só que ele estava com letra bastão maiúscula. E eu trouxe ele com letra bastão minúscula na aula passada também, de português. Mas só para vocês observarem. Então, hoje, nós temos a atividade em cima desse poema escrito com letra bastão minúscula. Então, prestem atenção para a gente relembrar, tá bom? Nós temos aqui o título, chatice de José Paulo Paz. Então, o escritor, né? Quem fez esse poema foi José Paulo Paz. Tá bom? Jacaré, larga do meu pé. Deixa de ser chato. Se você tem fome, então vê se come só o meu sapato. E larga do meu pé e volta para o seu mato, jacaré. Legal, né, gente? Então, você percebeu que já trabalhamos o poema acima? Observe que ele foi escrito utilizando letras maiúsculas no início do título, no nome e sobrenome do autor e início das palavras nas estrofas. Então, aqui, pessoal, observem que o título começou com letra maiúscula e as outras letras minúsculas. O nome do autor, olha lá, J maiúsculo, P maiúsculo e P maiúsculo. E as outras letras minúsculas. O início aqui, né, do primeiro versinho de cada estrofe também está com letra maiúscula. E depois as outras minúsculas. Então, todas as vezes que nós vamos iniciar uma frase, um verso, um diálogo, né, um título de um texto, nós precisamos colocar a primeira letra, a letra inicial maiúscula. E todas as vezes que nós formos escrever nome de pessoas, a primeira letra sempre é maiúscula, tá? Porque simboliza nome próprio. Então, letra maiúscula. Tá bom? Ah, professora, mas e se eu escrever tudo com maiúscula? Aí não dá para você mudar, né, bichir? Mas se você for escrever com a letra minúscula, não pode esquecer que a primeira letra é maiúscula, que o nome de pessoa é escrito com a primeira letra maiúscula também, o título, porque é o início, né, também com letra maiúscula. Agora, responda. Dois. O poema apresentado tem tantas estrofes com tantos versos em cada, totalizando tantos versos. Vamos ver? Então, nós temos aqui uma estrofe e nessa estrofe nós temos um, dois, três versos. Três versos. Depois nós temos outra estrofe com mais três versos. e, por último, mais uma estrofe com três versos. Certo? Então, aqui nós temos três estrofes com três versos em cada e um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove versos ao todo. Vamos colocar lá. Então, o poema apresentado tem três estrofes com três versos em cada uma, totalizando nove versos. Certo? Número três, forme frase com a palavra sapato. Que frase que a gente pode formar com a palavra sapato? Pause esse vídeo e escreve aí para mim na sua atividade uma frase, frase, não é uma palavra, é uma frase que tenha a palavra sapato no meio. Pensa aí em alguma coisa, vai lá. Pronto? Então, a minha frase é o jacaré queria comer o meu sapato. Ponto final. Então, olha lá a minha frase. Tinha que ter a palavra sapato. Olha lá. E aí? Olha lá, sapato. Certo? Então, precisava ter a palavra sapato na frase. Se você for escrever outra frase, se você já escreveu, não esquece que tem que ter a palavra sapato na sua frase. Tá bom? Então, a minha frase, o jacaré queria comer o meu sapato. É só uma dica, só uma ajuda, não é para copiar. Tá bom? Quatro. Complete os espaços com os nomes das figuras. Leia novos versos e estrofes formados. Então, chatice. Que animal é esse aqui, gente? É uma coelha. Coelha, larga da minha. Olha a setinha aqui. O que é isso aqui? Orelha, deixa de ser chata. Coelha, larga da minha orelha, deixa de ser chata. Olha lá o de baixo. Que bicho que é esse aqui, gente? Camelo, larga do meu. O que é aqui? O que é aqui? Cotovelo, deixa de ser chato. Então, camelo, larga do meu cotovelo, deixa de ser chato. Certo? E agora, você, aí na sua casa, vai desenhar, escrever o nome do desenho nos espaços e criar novos versos. Então, o que a gente fez aqui é exatamente isso. Olha lá. A gente misturou ideias, né? E a gente fez um verso novo, uma parte nova para esse poema. Então, agora, você vai escolher um animal e aqui desse lado você tem que colocar uma parte do corpo, mas que tem que rimar com o animal que está aqui. Certo? Então, vamos lá juntos. Eu fiz cabrita, larga da minha barriga. Deixa de ser chato. Tá bom? Também é só uma ideia e aí vocês vão olhar se vale a pena ficar com essa ideia, se vale a pena melhorar essa ideia, mudar essa ideia. Certo? Ah, tem que desenhar, hein? Não pode esquecer. Desenhar a cabrita aqui, por exemplo, né? e aqui a barriga, mas no caso aqui eu não vou conseguir desenhar, então você vai fazer isso aí em casa. Tá bom? Então, é isso. Essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês amanhã na nossa aula de sexta-feira, encerramento da semana. Combinado? Um beijo enorme. Tchau, tchau.